Olá, amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa para o crescimento de nossos cabelos. E o que eu irei utilizar? O óleo de coco, esse daqui, mas pode ser qualquer óleo de coco, desde que seja extra virgem. Eu vou colocar a medidinha aqui e já vou mostrar para vocês o quanto, tá? Coloquei 30 ml do óleo de coco. O que você está fazendo agora? Quando ele é aqui para preparar na xícara para vocês verem, tá bom? Aqui eu vou usar o feno grigo, tá? Ó, feno grigo, se dá para ver vocês verem. Vou colocar uma colherzinha, meia colherzinha de chá dessa daqui eu vou colocar. Uma não, né? Uma, duas, três colherzinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma aquecidinha nele, no micro-ondas, e volto com vocês explicando para que serve o feno grigo, se vocês ainda não sabem, tá bom? Então, até já. Então, amores, eu aqueci ele por 20 segundos apenas no micro-ondas. E ele ficou assim, eu vou pegar ele com uma colherzinha para vocês verem como ele dissolve, tá? Ó, ficou deste jeito. Vou passar os benefícios do feno grigo, se vocês ainda não conferiram o shampoo de feno grigo para o crescimento do cabelo, que é logo abaixo do vídeo, no box de informações, tá bom? O feno grigo, gente, ele é rico em vitamina A, tá? Vitamina E, que são vitaminas essenciais para o crescimento de nossos cabelos. Ele é antioxidante, além de ter uma ação anti-inflamatória, tá bom? Se você tiver alguma inflamação, irritação no curo cabeludo é muito bom, tá? Ele diminui bastante. Os cabelos crescem mais saudável, hidratado e sem frizz, tá bom? Então, agora, o que nós iremos fazer? Com o cabelo ainda sujo, tá? Nós iremos passar essa misturinha. Então, eu vou passar lá no banheiro com vocês a misturinha e volto. Até já. Vambora passar! O cabelo está totalmente sujo, tá? Ó, o que eu ia fazer? Repartir um pouco aqui, da minha maneira. Com o pincel, vocês podem colocar dentro de um aplicadorzinho também, tá? A misturinha. Que eu não tenho aplicador aqui. Passar somente na raiz do cabelo. Eu vou passando somente na raiz. Tem o shampoo, como eu disse. Também aí o shampoo de feno grego, para crescimento dos cabelos. Você pode estar usando ele também. Essa misturinha, a gente só pode usar duas vezes por semana, tá bom? O feno grego é excelente. É usado muito pelas indianas, para estar crescendo o cabelo. O óleo de coco, a gente já sabe, benefício também. Que é muito bom com os cabelos. Os cabelos brilhosos, sedosos, brilhantes. Tá com problema de queda de cabelo. O cabelo não cresce, então é muito bom. Gente, a misturinha, ela foi por todo o meu cabelo, tá? Agora, para ela estar espalhando, ó. O que eu vou estar fazendo agora? Massagem circular, tá? Ó. Vocês ainda não conferiram os vídeos recentes? Eu vou deixar o link no card acima, aparecendo para vocês conferirem, tá? Quem assistiu a live de ontem, viu que eu falei que o nosso canal, ele é focado para crescimento capilar. As receitinhas servem para todos os tipos de cabelo. Então, você faz. Quanto mais massagem vocês fizerem no couro cabeludo, melhor ainda. O feno grego, como eu disse, ele é muito usado pelas indianas, para estar crescendo o cabelo, acelerando o crescimento dos cabelos. Devido a ele ter vitamina A e E, que são excelentes para o crescimento capilar. Tá vendo, gente, ó? Massagem, massagem, bastante massagem. Feito a massagem, não vou ficar fazendo massagem aqui com você muito. Como vocês amam, vou ficar fazendo massagem com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou fazer uma receitinha também, que logo depois dessa ela já vai na sequência, tá bom? Aí vocês vão pegar, prender o cabelo, colocar uma toquinha plástica e aguardar no mínimo duas horas. Tá bom? Aí eu volto com vocês. Beijinhos, até! Essa receitinha do feno grego, não tem como, tá? Não tem o precisão de estar mostrando para vocês. Assim, eles secos, mas eu vou deixar a foto no final para vocês estarem vendo, tá bom? É, ó, eu lavei eles, passei um produto, ó. Aí agora eu vou esperar secar, isso é um pau meio friozinho. Provavelmente eu vou ter que secar ele um pouco com o secador. Então, como a receitinha foi no couro cabeludo, que é para estimular o crescimento dos cabelos, então, não tem muito segredo, não tem muita coisa para mostrar para vocês. Agora, a receitinha que eu fiz nos meus cabelos, após esse procedimento do feno grego, ela vai na sequência. Então, toque o sininho aí, para vocês não perderem a próxima diquinha, que ainda é melhor que essa, tá bom? Obrigada a todos que estão me assistindo, obrigada a todos os inscritos que estão chegando agora. Ó, beijos, fiquem com Deus. Vou deixar aí a foto do resultado dos meus cabelos. Até o próximo vídeo!